Olha aí, Lili, olha pra cá. Ei, o que é isso? Lili... Ei, é isso aí, não? É isso aí, não? Você não pode lutar, não sei? Você não pode lutar? Você não pode lutar? Tá indo! Tchau! Tchau! Sabado! Tchau! 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 Tchau, pessoal! Ficou fãn, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é isso, não? O que é isso aí? Isso é isso, sim. O que é isso? Meus olhos mostram? Meus olhos? O que é isso? Tchau, tchau. O que está acontecendo?